E só fala se tiver montada, é a Jurema é? Vamos lá, Flávio Barra, vamos continuar a reportagem, vamos simular. Como é teu nome? Jéssica. Jéssica, tudo boa, Jéssica. Tudo ótimo. Solteira, casada. Solteira. Solteiríssima. Solteira. Você tá solteira, Diana? Não, eu tô casada. Eu tô gostando muito de umas mulheres mais experientes, essas coisas. Eu não tô querendo muitas novinhas não, sabe? É, mas tem muitas coroa por aí, solteira, livre e desimpedida. Mas eu tô bem casada, um beijo pro meu marido. Tu costuma usar barba ou sem barba, ou sempre barba? Sempre barba. Eu não gosto de usar barba. Eu gosto de usar barba. Você gosta? Você gosta? Não, da minha eu gosto. Eu gosto e eu deixo de vez em quando. Não, eu não gosto. É porque foi falta de tempo mesmo pra tirar, mas eu não gosto. Assim. E minha mulher gosta assim, sem barba. Feito você tá. E ela fala que você é bonita. Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Ih, rapaz, eu acho que eu tô... Seu jovem, o senhor deu um negócio com secador aí no seu cabelo, foi? Foi. Tá tudo assim... É, rio piado. É. Tá bonito, viu? Tá bem jovem, né? Bem... Bem... De acordo com a pesquisa, os homens barbudos, os homens que deixam a barba crescer, eles estão mais propensos... Estão mais propensos... Propício. Propício. Prício. Sei lá. Quem é Prício? Aprício. Aprício. Não. Então estão mais aprício... Ah, não. Tá. É quem? Aprício. Ah. Sim, a quê? Propício. É propenso, não? Propício. Propenso. Propício. Ah, ah, ah. Ser corno ou não ser... Quando tiver viajando, me avisa, Gleibson. Ô, como é o nome? Robert Val. Robert Val. Minha mulher tá te escutando aqui, ó. Ah, tá te escutando? Tá aqui, ó. Ela tá te escutando. Oi, Jane, obrigado. Ó, quando o Robert Val viajar, tu me liga, que a gente conversa. Jota Júnior, seu safado, você me deu um bolo a semana passada. Tá escutando ela? Lampando, mas bom. Ah, eu esqueci, eu esqueci. Eu esqueci, eu vou me ligar. Quando tu viajar. De acordo com a pesquisa, os homens barbudos, eles são mais propensos a trair. Verdade? Entraio não. Você entraio não, você é um homem bom. Sou. Sou fiel. Sou homem fiel. Sou fiel. Então, eu gosto de homens, né? Ah, não! Você é homem. Precisa com barba, sem barba, sendo homem. Mas, com certeza, o homem com barba, ele chama bem mais atenção. Chama bem mais atenção. Eu pegava, meu amor. Essa definição pegava, eu tipo assim... Eu pegaria. Tipo, tem tu, vai tu. Essa é uma pegadinha, né? Não. É. Não, Iva. É o que, então? Eu tô travistando você, meu amor. Eu tô conversando com você, entendeu? O cara saber da sua vida. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você. Eu queria saber por que toda mulher, toda mulher só anda com a bunda pra trás. Hã? De acordo com a pesquisa, os homens com barba, eles são mais propensos a trair. Concordo. Empatos. Por quê? Porque eu sou vítima disso, entendeu? Assim, os caras que eu me envolvi, que eu... Barbudos. Quebrei a cara. Me traíram. Os barbudos me traíram. Meu marido é barbudo? Não. A pele lisinha, assim, de bebê, feita a minha. Lisinha. Feita a minha, né? Não, não. É. A mesma pele de bebê. É, ele também. Por isso que eu tirei a barba, porque eu... Ele também é bonito? É, ele também é bonito, meu marido. Muito bonito. Ah, 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 ah. Isso pega, viu, gente? Só passar uns cinco minutinhos que a pessoa fica meio assim. Ih, é? Vai. Vai. Eu prefiro sem barba, porque coça. Sonho fresco, é? Ah, tá. Mas eu gosto tanto, mas eu já falei a você, não tem escolha, não. Rapaz, eu não gosto muito, não. É, né? Eu acho que incomoda muito estar aqui, eu estou direto, 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 direto e coça. Ah, sim. E tu gosta de barba, eu acho que não, né? Não, eu não sou muito chegada a barba, não. Por que tu botou a barba para ir lá na casa da periquita? Porque a periquita gosta de homem barbudo, é? Você gosta de homens com barba, homens sem barba? Rapaz, não tu faz para mim, não tem problema não. Está bonitinho assim. Eu disse que agora você tem que pegar um sem barba, que nesse caso... Pode ser qualquer um sem barba, por aí, né? Pois é, Jô, e aí? Meu cabelo está... Está me atrapalhando. Não, mas eu estou lhe observando. Estou observando? Estou. Desde a hora que eu passei por ali, eu venho lhe observando. Na verdade, eu já lhe observo da TV, né? A impressão era um guia bater com você por aí. Olha aí, aconteceu. Está ligando para quem? É a pessoa que eu estou esperando aqui. O telefone está tocando? É eu, eu acho. Olha que história. Eu mesmo não tenho uma opção, não. Pode ser com barba, sem barba. Sendo homem, né? A gente está aceitando. Tudo está... Foi limpinho. Foi limpinho. Como, desse jeito? Mais ou menos assim. Não tem cara de homem, não. Vê se está com cara de... Meio lá, meio cá. Cara de homem é... Como é? Você está com cara de... Cara de macho. Sou e fresco, é? Estou namorando todo mundo... Bora trocar. Trocar um WhatsApp. No caso... Pode ser eu. Aí já é outra conversa, né? Aí a gente tem que conversar... Aí tem que pedir o WhatsApp. É, tem que pedir o WhatsApp primeiro, conversar. Segunda pessoa que pede o meu WhatsApp hoje. Ô, Jesus, por que essa vida é tão difícil? Quer meu WhatsApp? Ai, Jesus, por que está ficando tão difícil trabalhar todos os dias nesse negócio? É, Jesus, por que está ficando tão difícil. 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 É, Jesus, por que está ficando tão difícil.